Amaii Fica 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 Bem-vindo-a-se a de de Dodo Fal. aaa Nia valora Aaaaaa Aaaaaaa Sobou Power Rangers! Aaaaaa Aaaaaaaaaa Ooooooooooooooooooooooooooooooo Es-se X VICE Não cala a boca! Aaaa OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BAAA Eu to a I Perdois sa-b ii Gosto a estar Un-co-su-o-seu É verdade, meus passatempos são bem das bichas. Quilo não é marra! Essa ro-ro-ro-dific-rific-nou no notebook. Já faz, safajos? Espedirei que fui eu e o garmo sombrar.